Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem! Na nossa aulinha de hoje, nós vamos trabalhar com o livro Brincadeira das Artes, lá na página 22 e 23, nesta página aqui, que diz assim, O que há na caixa? O que será que tem dentro da caixa, hein? Então, hoje, nós vamos precisar de uma caixa, de uma caixa bem grande, tá? E vocês vão experimentar diversas possibilidades corporais. Vocês vão brincar dentro dessa caixa, vão entrar dentro, vão observar como vocês podem se acomodar dentro dessa caixa, se vocês conseguem ficar em pé dentro dela, se vocês conseguem deitar, se vocês conseguem ficar sentados dentro dela. Então, vocês vão experimentar diversas maneiras de ficar dentro de uma caixa. Depois, vocês irão fazer um desenho, já vou mostrar para vocês. Então, observem aqui junto com a tia. Vocês estão vendo aqui na página 22, vamos lembrar da gente colocar a data, né? Então, vamos colocar a data. Hoje é dia 26, é 2 e o 6. Vamos fazer o 6 aqui. 26 de 5, que é o mês de maio, né? De 2021, que é o nosso ano. 2 e o 1. 26 e 5 de 2021. E aqui do outro lado também. Vamos colocar a data. 26, que é o 2 e o 6, certo? De 5, que é o mês de maio. De 2021, que é o nosso ano, tá? Então, nós vamos observar essa caixa. O que tem dentro dessa caixa? Digam aí para a tia Grace. Hein? Que desenho é esse? Esse é um desenho de uma pessoa. Então, vocês lembram daquele artista que fazia máscaras para o rosto, para o nariz? Aquele artista que chamava Saul Stenbergen? Então, ele também tinha o hábito de fazer desenhos em caixas, em lugares inusitados, inesperados, né? Então, ele fazia também desenhos em caixas. Se a gente estivesse lá na escola, nós iríamos fazer o desenho de vocês numa folha bem grande. Iriamos contornar o corpo de vocês, iríamos colar a folha, depois de recortada, dentro de uma caixa. Mas como a tia não está com vocês na escola, nós vamos fazer outra forma desse desenho. Nós vamos entrar dentro da caixa, quem tiver a caixa em casa vai entrar dentro e vai desenhar dentro da caixa, como aqui está desenhado, a forma como vocês ficaram. Se vocês ficaram deitados dentro da caixa, se vocês ficaram sentados dentro da caixa, vocês vão fazer esse retrato dentro da caixa. Então, observem aqui, a tia tem uma caixa aqui bem grandona, só que a tia é bem grande também, porque a tia é grande, né? Mas eu vou imaginar como eu ficaria dentro dessa caixa e vou fazer um desenho dentro dela, tá? E vocês vão entrar dentro da caixa e vão fazer o desenho de como vocês ficaram dentro da caixa. Então, olha só, a tia Grace está dentro da caixa, só que a tia Grace não fica confortável, porque a tia é muito grande, né? Mas eu vou fazer o meu desenho, aliás, eu já fiz o meu desenho. Agora vamos ver como que a tia fez o desenho na caixa. Então, vamos observar. Então, a tia Grace fez a cabeça aqui, né? Fez o corpinho e a tia deixou os braços pra fora, porque a tia é muito grande, não cabia inteiro dentro, né? E coloquei os meus pés também pra fora, tá bom? Então, vocês irão fazer um desenho assim. E agora, aqui na página 23, nós vamos retratar como foi essa experiência da gente entrar dentro da caixa, né? Então, a tia desenhou aqui uma caixa e desenhei eu dentro dela. Os meus braços ficaram pra fora e as pernas também, né? Com os pés, porque a tia é grandona, né? Então, eu quero ver de vocês como é que vai ficar o desenho de vocês dentro da caixa. Então, aqui nesta página, vocês vão retratar como foi a experiência de vocês brincarem dentro da caixa, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aulinha. Espero que vocês se divirtam bastante brincando aí dentro da caixa, tá bom?